As irmãs que souberem me acompanhem Aleluia! Olha! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Mestre, eu preciso de uma larga Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepulcar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, por viva, tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Removeu minha pedra E chama o teu nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de uma larga Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepulcar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro, por viva, tua voz Lázaro ouviu a tua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Meu nome é minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E quem é que já venceu Senhor, tem tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de glória Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Você já tá território Então Você já tá Eu quero dizer Obrigado.